A Maria do Rosário falou aqui dos seus ataques, né? Força aí pra você. O Jamil até publicou no Twitter lá, tá recebendo até ameaça de morte, né? Por causa de um texto que você escreveu. É, clima eleitoral, né, Jamil? É, no 2022 não será um ano fácil, quem achar que a gente tá numa normalidade institucional. Obviamente, esse não é o caso. Mando um abraço pra Maria do Rosário, que também se colocou nas redes sociais. É uma situação que a gente não pode nem aceitar como normalidade. Ah, não, mas isso acontece. Não, não pode acontecer e não deve acontecer. Não é porque aconteceu comigo ou porque tem acontecido comigo, se acontecer com a Fabiola, com o Josias, qualquer um de nós é absolutamente intolerável e não há como normalizar dizendo esse é o novo mundo e vida que segue. Não, esse novo mundo não tem direito a ameaçar ninguém.